E aí, esses putos, eu trago aqui na área pra deixa eu trazer pra vocês uma jogatina que eu tinha feito quando eu tava jogando no começo o Overwatch. Não liguem, eu errei muito, eu falei nomes trocados dos personagens, pois como era no começo, eu não estava acostumado. Então, como era uma jogatina antiga, uma primordial, eu resolvi jogar agora pra pelo menos vocês verem como é que eu tava jogando, só pra vocês rirem um pouco. Os termos estão errados, não preciso me corrigir que já estou ciente de todos os termos certos, de todos os personagens certos. Valeu, abração. Bora, 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 vou gravar essa no começo aí. Olha, tem um cara aqui, ó, esse carinha, o soldado 97, o soldado 97, vou pegar ele, sai na frente. Lá em cima, lá em cima. O soldado 97 se fodeu, ó a negra do Bastion, Bastion. Ela vai descer aqui. Vem, 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 vem. Eu tô rodeando aqui. Pega, 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 pega. Se liga, se liga, se liga. Fudeu, 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 fudeu. Traz-se aí, ó. Eu tô vendo, caralho. Ah, não sei como o cara não morreu, velho. Ah, fugiu! Tem um cara que tá atrás, Nivi! Ah, otária! Tu tá me ajudando, é? Tô, tô aqui em cima, pô. Que tiro, meu Deus do céu! Ai, tem um cara aqui, pô. Ah, não vi ali. Velho. Ai, caralho, me congelou. Tem um cara aí, eu não vi, velho. Ele me viu, me metralhou bravamente, eu não vi ele. Rapaz, tem uma mulher que congela aqui, que o bicho é... É, abaixo, abaixo é bem pelado. Tem uma demais, velho. Tem que se ligar, pô. Nossa. Ah, é que isso aqui não corre, né? Não adianta. Bora, bora que a gente tá... Não, só alguns que correm. E o pior é que eu tô perdido aqui. Nossa, tudo longe. É, a gente deu uma sorte. A gente segurou, pô. Tem um cara que tá aí, fica, velho. E eu não acertei o cara, velho. Que merda. Peguei agora ele. Nossa. Ah, de novo, ó. Puxa aí pra vermelho, é isso? Ah, me congelou de novo, a vaca. Peguei. Peguei. Pau ver, viu? Lá em cima, lá em cima. Eu vi. Toma, lixo. Atrás, atrás. Não matou o cara ainda. Não, não sou eu que matei, não. E aí, eu trabalhei duro, Nino. As vozes dos caras, por causa, né? Nosso time tá bem, porra. A gente tá segurando bem pra caralho. Vou usar aí pra debaixo. Alamora, quem quer alamora? Boa. Grandes planos pra você. Boa, boa, boa. Tem um cara me curando. Pensei que era inimigo. Tá vermelho. Falta um C6. Pra um cobrirador, devolva. Pera a armadura. Cadê, velho? Nossa, vai sim, ótimo. Nossa, o cara tava aqui dentro, já. Mas revelei. O cara veio atrás de mim. Ninguém fez nada. Vai! O cara aqui, velho. Aguentem só mais um pouco. Bora, caralho. Quente está com você. Ah, em 20 segundos, pô. Os caras tão fudidos. Nem perto. Os caras tão chegando. Deu tempo eixo. Tentando me furar, não consigo. Muito dano. Já é? Acabou. Vitória linda, velho. Jogada do arsino. Jogada do arsino. Jogada do arsino. Jogada do arsino. Quem foi? Tentando me furar, velho. Tentando me furar, velho. Não, o pessoal tá votando em mim, caralho. Épico. Eu sempre acerto meus ovos. Já matei 8. Massa. Tentando me furar, velho. Tentando me furar, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho